Muito bem, gente, amiga, mais um vídeo aqui para o canal. Eu falo sempre que eu trago aqui dicas de mecânica, porque a situação está cada dia mais difícil. As pessoas estão realmente sem dinheiro, né? Está complicado para todo mundo. E tudo que a gente puder economizar é bom negócio. E sem falar da exploração que existe em muitos lugares. Agora eu vou falar aqui sobre válvula de abastecimento de GNV. O meu carro deu problema na válvula de abastecimento. Ele começou a vazar no registro. Tem ali a válvula onde se abastece o GNV e tem o registro. Tanto fazia abrir o registro como fechar o registro, ficava vazando o GNV. De acordo com a posição que você botava, aumentava ou diminuía o vazamento, mas não acabava com o vazamento. Aí o que eu fiz? Vou procurar uma oficina, uma convertedora, o pessoal que trabalha com GNV, e perguntar a eles sobre a troca da válvula. Me cobraram 320, 300, 280. O lugar mais barato que eu encontrei, nem foi perto de mim, foi consultando por telefone, era 250 reais. Aí eu fui pesquisar no Mercado Livre para comprar uma válvula dessa para eu mesmo fazer a substituição. Achei por 115, 120, 130, dependendo da válvula. Dá igual do meu carro mesmo, achei por 130. Aí, bom, conclusão, estão cobrando 300, estão botando aí 170 de mão de obra, mais ou menos. Falei, bom, eu vou então resolver essa parada. Desmontei a válvula e o problema estava nesses oringues aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo mostrar. Está vendo aqui, ó, esse aqui está todo comido. Um lado dele está bom, no outro lado está comido. E o outro estava estourado. Trabalham dois oringues, né? E eu fui procurar uma loja que trabalhasse com esse tipo de material e comprei. Então, está aqui, ó. O registro está montado, mas para montar lá a gente arranca essa peça aqui, ó. Tem um parafuso aqui, arranca aqui para poder enroscar lá. Está vendo aqui, ó? Vamos ver se dá para mostrar. Os oringues trabalham aqui, está vendo? São dois oringues. Isso aqui roda lá dentro da... Ele corre dentro da válvula e cai embaixo, ó. Isso aqui, quando encosta lá, fecha o furo e fecha o GNV. Quando ele vai subindo, né? Ele vai afastando, ele vai abrindo o GNV. Mas com isso aqui comido, ó. O GNV vaza por aqui e sai por cima do registro. E aí, mano, começa a vazar o GNV. Quanto eu paguei em cada oringue desse aqui? Trinta centavos. Então, com sessenta centavos, eu vou resolver esse problema. Eu vou fazer ali agora e vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá. O ângulo que eu encontrei para filmar foi assim, ó. Com uma chave 20, retira esse... Onde fica o registro, né? Com uma chave 8 milímetros, se desmonta aqui. Tem que tomar cuidado. Tem uma porquinha e tem uma... Tem uma porquinha e tem uma arruela. Aqui, ó. Isso aqui... Olha, eu não sei por qual motivo, mas é... Eu fui ver agora, perdi parte do vídeo, né? Mas aquela peça, ela entra aqui dentro, como eu estava mostrando, eu ia mostrar ali. Ela entra, enrosca, o oringue pega por dentro da parede. E deu para entender, né? Eu perdi uma parte do vídeo. Aí, você vem aqui, ó. Bota uma espuma, ó. Vê se não está vazando nada. Não há vazamento nenhum, né? Aí, a gente vai montar agora o registro. Vai montar o registro. O importante é acabar com o vazamento, porque vazamento de GNV é perigoso, né? É uma coisa que você não pode admitir que venha a ter no carro. Botou a arruelinha. Bota a porca. Vamos com a chave e vamos apertar. Apertou. Certo? Muito bem. Aqui, ó. Fechando o registro. Aqui você fechou o registro. Abrindo o registro. O registro agora está aberto. De novo, vamos ver. Eu botava aqui em volta, assim, ó. E ficava o GNV escapando. Daquele jeito, sem a parte de cima do registro, é melhor, né? Mas, aqui, ó. Deixa eu até ver se está filmando, porque da outra vez interrompeu. Eu não sei porquê. Interrompeu sozinho. Aí, ó. Nenhum vazamento. O GNV está aberto. Vamos ligar o carro lá agora no GNV para ver. E aí, está vendo? O carro funcionando no GNV. Nenhum vazamento. Esses ólems aqui também vão ter que... Vão ter que ser trocados também, ó. Isso aqui é só uma abóbulazinha de segurança aqui, né? É isso aí, ó. Tudo certo. É isso que tem que ser feito. Enfim, eu perdi parte ali do vídeo. Mas, deu para ver, né? Isso é só em rosca. Mas, existem também registros de forma diferente. Mas, todos eles funcionam da mesma forma. Tem um que é uma alavanca, assim, tipo uma gangorra, que empurra e fecha. Solta, ele sobe. Ele tem os oringues no corpo. E é ali que vaza. Tá? Esse meu é de rosca. E tem o oringue no corpo, então. É no corpo do duto que veda lá, né? Então, é simples. Com 60 centavos, eu resolvi um problema. Que estavam querendo cerca de 300 reais para resolver. Agora, eu sempre falo. Isso é coisa de segurança. Quando eu dou alguma dica sobre freio, sobre direção, eu sempre gosto de ressaltar. Só faça se você tiver segurança do que está fazendo. Se você tiver alguma habilidade para fazer. E tiver certeza do que você está fazendo. E depois teste bem, tá? Porque essas coisas que envolvem segurança, eu acho que você tem que estar muito certo de que aquilo que você vai fazer, tá? Você está podendo fazer, entender o vídeo, tem habilidade, tem as ferramentas. Então, você faça. Se não, leve para um profissional, tá? Porque quando é segurança, a gente não deve brincar. Tá legal? Fica mais essa dica aqui no canal. E espero que possa ter ajudado muito a todos que precisarem desse tipo de serviço. E aí